Olá, em mais um Ciro Libanês Informa COVID-19, iremos falar orientações específicas para os pacientes oncológicos. Alguns pacientes com câncer, seja por conta da própria doença ou pelos tratamentos associados, podem ter o maior risco de contrair a doença e de evoluir para formas mais graves da infecção pelo coronavírus. Isso ocorre em especial para algumas doenças como as neoplasias hematológicas, incluindo leucemias, linfomas e mielomas e após alguns tratamentos como as grandes cirurgias, o transplante de medula óssea, tratamentos com quimioterapia e radioterapia. Lembre-se que cada tumor tem a sua especificidade e cada tratamento é diferente, então o risco vai variar de pessoa para pessoa. Por isso, é importante sempre consultar a sua equipe de acompanhamento. De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o primeiro ponto é não interromper o tratamento oncológico e também o acompanhamento. É importante buscar orientações com seu oncologista acerca da sua situação em especial. Ao sair de casa, o mesmo de seu isolamento domiciliar, deve-se seguir as recomendações gerais da população, incluindo lavar as mãos com frequência ou o uso de um álcool gel. Essas recomendações se estendem a você e seus familiares. Evite ao máximo contato físico, incluindo cumprimentos e abraços, inclusive em relação à equipe de saúde responsável pelo seu tratamento. E no contato social, mantenha uma distância de segurança de ao menos 2 metros em relação às demais pessoas. Também evite compartilhar objetos de uso pessoal e não estenda as mãos nos olhos, nariz e boca. Fique sempre atento aos sintomas e avise seu médico no caso de qualquer sintoma suspeito, incluindo principalmente febre, tosse e falta de ar.